O presidente da CPI da Enel quer convocar o diretor da concessionária para explicar possíveis irregularidades e práticas abusivas aqui em São Paulo. Quem traz os detalhes é Camila Iuniz. A expectativa é de que a votação do requerimento seja realizada nesta quarta-feira. Se aprovado, o diretor-presidente da Enel Distribuição de São Paulo, Max Xavier Lins, será convocado a prestar esclarecimentos na CPI que apure irregularidades na companhia, na condição de testemunha. Como é uma convocação e não um convite, a presença se torna obrigatória. A comissão parlamentar de inquérito ganha novos desdoramentos depois das rajadas de vento na última sexta-feira, que deixaram quase 2 milhões de estabelecimentos sem energia. O presidente da CPI, deputado Tiago Auríquio, do PL, avalia que o presidente da Enel precisa dar explicações sobre o ocorrido e reitera que a empresa tem agido pensando no próprio lucro. Desde 2018, a EAM reduziu em quase 40% o seu quadro de funcionários. No momento que cada vez mais a demanda aumenta, você reduzir o quadro de funcionários. Isso mostra que eles, obviamente, entraram no sentido de cortar gastos visando lucro. A comissão parlamentar de inquérito foi instaurada em maio deste ano e tem como objetivo apurar possíveis irregularidades e práticas abusivas por parte da Enel entre 2018 e 2023. Foi cinco anos atrás que a empresa italiana ganhou a concessão para fazer a gestão do setor energético em 24 cidades aqui de São Paulo. O presidente da comissão, Tiago Auríquio, afirmou que outros parlamentares apresentaram requerimentos e considera que a convocação do presidente da Enel, São Paulo, será aprovada rapidamente na Alesp. Por meio de nota, a Enel diz que prestará todas as informações necessárias durante o trabalho da CPI e que mantém uma relação de transparência com seus clientes e todos os seus públicos, comprometida em oferecer um serviço cada vez melhor à população. Odora, nos bastidores dessa discussão sobre privatizações aqui em São Paulo, em breve teremos o processo da Sabesp, alguns aliados de Jair Bolsonaro estariam pressionando o próprio governador Tarcísio ou a desistir ou amenizar esse processo de privatização e no caso da Assembleia Legislativa de São Paulo que eles poderiam até votar contra esses processos. Será que há um ruído nesse bastidor? Nossa, você põe ruído nisso. Estava vendo essa notícia, né? E você sabe que eu fiz uma conexão com o fogo amigo do PT sobre o Haddad com esse fogo amigo dos bolsonaristas, que eu não sei nem sei, sobre o Tarcísio, sabe? Que coisa mais maluca, né? Porque as pessoas que seriam, digamos assim, os sucessores, né? Desses dois políticos, Lula e Bolsonaro, igualmente sofrendo das forças que apoiam essas pessoas, sofrendo um ataque. Então, eu não entendi direito, só constatei que isso está acontecendo. Mas qual é o sentido de se fazer isso? Eu não compreendi. Agora, claro que existe um ruído, claro que existe uma movimentação aí contrária. Então, sei no caso do governador Tarcísio, talvez uma insatisfação dele não ser tão bolsonarista, tão à direita como os aliados do ex-presidente gostariam. Deve ser isso. E no caso do Haddad, só para fazer essa conexão, talvez o Haddad não seja tão petista, não tenha a mesma prática do que esse pessoal, esses aliados mais empedernidos do Lula. Olha, diziam nas coberturas aqui da rua, aqui em São Paulo, que o Haddad era o mais tucano dos petistas, viu? Você entende bem sobre isso, né?